Eu quero ouvir o Ken Reaves no Matrix 4 falando um tapa na gostosa. Um tapa na gostosa. Yes, baby, thank you. E aí? E aí eu cortei o cabelo, eu passei a máquina 2, porque eu fui fazer um curso de mergulho, né? Eu tinha que fazer um curso de mergulho. E aí lá o curso era só cabelo baixo. Sim, não podia ter cabelo. Não pedia. Aí foi quando, cara, quando surgiu o filme Velocidade Máxima, e de repente eu passo na esquina, aí tá os caras lá tomando a cervejinha dele, o cara olha pra mim e aí, você viu teu filme ontem, Velocidade Máxima? Que porra de filme é esse que o cara tá falando? Até então você nem sabia. Nem sabia, cara, já tava dando filme. Tô anunciando, tava anunciando. Aí eu fui olhar o filme lá, observar direitinho lá na internet, essas coisas. Aí tava lá, ele e a gostosa da Sandra Bullock. Pode crer, cara. Oh my God, baby! Cara, tinha que acelerar, acelerar. Tinha que acelerar, acelerar, acelerar. Mas vamos entender antes, cara. O que você fazia antes? É, cara, eu... Trabalhava com o quê? Ou trabalha com o quê? Cara, meus primeiros trabalhos eu comecei... Eu comecei a vender livro, né? Eu vendia livro pro colégio, livro infantil. Aquele livro que você abre assim, parece a árvore, parece a girafa. Sei, sei, sei. Entendeu? E eu vendia aquilo ali. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 16 anos de idade. Tá. Aí eu fiquei trabalhando com isso, com essa venda de livro. Aí depois passou um tempo, o cara fechou a empresa e eu fiquei vagabundo na praia. Sem fazer porra nenhuma. Aí depois passou um tempinho, eu fui vender... Eu fui ser vendedor de carros. Aí não deu certo, o negócio de venda de carro, eu passei a vender loteamentos na região dos lagos. Corretor de imóveis. Corretor de imóveis. Corretor de loteamentos, né? Ah, tá. Depois eu passei pra imóveis. Tá. Aí eu consegui um... Isso tudo em que cidade? Isso tudo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Aí eu consegui uma oportunidade de fazer um curso na Marinha Mercante, né? E eu fui fazer esse curso. Aí fiquei lá um tempo, lá uns cinco meses. Aí depois eu passei pra área da Marinha Mercante, eu virei um marinheiro, né? Marinheiro de plataformas, navio, essas coisas assim. O que que faz? Você ia pra plataforma? Eu ia pra plataforma lá como marinheiro mesmo pra dar aquela manutenção nas baleeiras, né? Bote salva-vida, fazer a chamada de emergência, né? O encontro, né? Que tem quando tem que abandonar a plataforma. Então, meu trabalho era esse na área, né? Mas aí, com o tempo, o barraco desabou, como fala, teve a corrupção, né? Ah, tá. Aí foi todo mundo pôr ele da rua. Eu já tinha sido mandado embora já, tava querendo entrar em outra empresa. Então, acho que foi a pior época da minha vida, entendeu, cara? Foi uma época que eu fiquei cinco anos parado, sem conseguir voltar. E eu fui tentar voltar pra ser corretor de imóveis. Aí eu fiquei dois anos como corretor de imóveis, né? Foi assim. Aí até que surgiu essa oportunidade de eu ser o sósia do Ken Reifers. Mas você nasceu onde? Você nasceu no Rio mesmo, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, bom sucesso. Eu nasci no Rio de Janeiro, bom sucesso. Aí minha mãe falava assim, quem nasce em bom sucesso, vai fazer sucesso. Eu falei, porra, será que eu tô fazendo? Tá vendo, é? Cara, e tem um outro lance, cara. Quando eu era pequenininho, assim, tinha um mês... Quando eu tinha acabado de fazer, era assim, de dia pro outro. Eu fiz 11 anos de idade. Aí minha mãe acordou e falou assim, meu filho, hoje é uma data muito especial. Você fez 11 anos. Falei, pô, fiz 11 anos, mãe. Fez. A sua irmã vai vir a cortar seu cabelo. Porque meu pai odiava aquele cabelo de rock, né? Sei, sei. De metálico. Aí, de banda de rock. Aí, porra, mãe, vou ter que cortar meu cabelo? Vai. Aí a minha irmã que cortava meu cabelo. A minha irmã mais velha. Aí ela chegou, foi cortar meu cabelo e cortou minha orelha, mano. Cortou um pedaço da orelha, assim, pá, pegou um pedacinho da orelha. Cara, mas sai o sangue pra caramba. Aí a minha mãe falou assim, minha filha, você vai cortar logo a orelha do cara que vai ser a estrela da família. Caramba, meu. Falou. Tirou um tequinho da orelha, assim. Mano. Caraca, maluco. E dói pra caramba essa área. Arde pra cacete. E sai sangue pra caramba. Eu falei, meu irmão, botei até um... Como é que se chama aquele negócio que a mulher usa? Na orelha. Putz, eu nem sei, cara. O quê? Absorvente. Ah, absorvente? Eu tentando tocar, pensando em... Botei absorvente na orelha pra poder segurar. Caramba, menstruando pela orelha. Menstruando pela orelha. Tchau, tchau.